E aqui na Leroy Merlin, a Leroy ela oferece para você todo domingo o curso de textura com o Jorginho, que é um profissional que já está há quantos anos no mercado Jorginho? Vai fazer 43 anos. 43 anos, sempre se atualizando, né, para que realmente você possa ter o melhor resultado em textura, em acabamento. E todo domingo, às 11h30 da manhã, às 4h da tarde, o profissional Jorginho, ele apresenta um curso aqui na Leroy Merlin, no setor de pinturas, tá certo? E nós vamos mostrar para você hoje o que o Jorginho faz aqui domingo, qual é a demonstração que todo domingo ele apresenta aqui na Leroy Merlin, lembrando que os cursos são gratuitos. Então a partir de agora, o Jorginho, nosso profissional credenciado Leroy Merlin, vai apresentar para você as texturas, acabamento rústico, acabamento liso e também o gel que dá efeito em envelhecedor. Jorginho, vai lá que é com você. Jorginho, vai lá que é com você. Agora o Jorginho, ele vai mostrar a técnica para você de um gel. Jorginho, esse gel, quantas cores disponíveis no mercado hoje? São 3 mil cores. 3 mil cores, então, ou seja, você tem muitas opções, tá bom? Então confere aí na tela agora, gel que dá efeito em envelhecedor na sua parede. Muito legal, hein? Tchau. 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 Tchau.